Estamos de volta com o programa da comunidade, você liga e participe 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, cada sachêzinho desse sai a 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar lá cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon e use Sazon verde para frango. Olha aqui ó, são 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 5 minutos e você que está aí do outro lado também pode ganhar prêmios com Sazon. Todas as semanas você liga pra cá, manda sua mensagem, manda sua foto, a foto com aquele prato delicioso que você preparou aí pra sua família. usando o Sazon e aí desse jeito você pode participar e aí vai ganhar aí um super kit toda sexta-feira contendo os 11 sabores de Sazon. Manda o telefone pra 993-29-60. Diz aí diretor, pra cá. Mas hoje, hein, tá demais. Dá um oi, Amaral, dá um oi. Sim, vai ficar brincando, meu. Acabou aqui? Mas, Sazon, me tira uma dúvida rapidinho. Sério, me tira uma dúvida. O Sazon verde é o de frango, é isso? Sazon verde para frango. Mas tem vários tons de verde. Tem verde mais escuro pra frango e tem um verdinho mais claro pra salada. Ah, eu fiquei na dúvida. Entendeu? Entendi. É assim, aí você que tá aí em casa decide qual é o Sazon que você quer usar, faz a foto do seu prato e manda pro 993-29-6085. Vai ganhar um super kit todas as semanas ou a foto mais criativa. E no final do mês, um jogo de panelas e um mixer. Olha aí o jogo de panelas novinha, panelas novinhas pra você fazer comida boa. É com panela nova que a gente faz comida boa, viu, minha gente? E um mixer pra preparar aqueles molhos show de bola, aquele suquinho rapidinho pra você comer aí, tomar o suquinho junto com a comida, com a família. 993-29-6085. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral Augusto, é contigo. Vamos continuar falando desse assunto, Marcelo Asmar, porque se encerrou, acho que foi ontem, o concurso de comida de boteco aqui na capital amazonense, nessa quinta edição. E a gente vai acompanhar os detalhes na tela do agora, que é pra ficar com mais fome ainda do que a gente já tá aqui. Solta lá, diretor. Aqui a estrela foi o petisco. Durante um mês, o concurso levou aos amantes de comida de boteco novidades gastronômicas. E segundo a coordenadora regional, deu certo. A gente lançou um desafio esse ano, que era trazer a fruta pra mesa do boteco. E isso foi muito bem aceito pelos donos dos botecos, que criaram as receitas e pelo público. Então foi bem, o resultado foi bem positivo. No total, foram 17 estabelecimentos com pratos exclusivos para o concurso. E o vencedor foi escolhido através dos jurados e do voto popular. O estreante na competição, o bar Ovelhas Negras, foi o grande campeão do concurso, com um prato mini cafta de carne com farofa amazônica. Agora é trabalhar em cima do prato e acreditar, né? Já que acreditaram nele, acreditaram no prato. O segundo lugar ficou o bolinho de bacalhau com cupuaçu. Resolvemos esse ano usar um tema que era fruta, né? Usamos algo bem regional, que é o cupuaçu, que foi o que mais harmonizou com o bacalhau. E ficou bom, né? Fiquei em segundo lugar. A novidade do próximo ano é que o vencedor de cada estado irá concorrer com a melhor comida de boteco do país. Agora é só preparar as ideias e o paladar. Legal, Marcia Lasmar. Não vi você ali, Marcia. Amaral, meu filho, eu perdi. Onde é que eu estava, meu Deus? Quando eu comia esse bolinho de bacalhau com cupuaçu? Eu adoro uma comida agridoce e ficou uma delícia. Agora eu acho assim, Amaral, só petisco bom, né? Só coisa gostosa. São 12 horas e 8 minutos. A fome está aqui dilacerando o nosso estômago. O Ivan está repetindo várias vezes aqui que ele foi convidado e não foi. Devia ter me avisado, né, Ivan? Que eu pegava o teu convite e ia no teu lugar. Está aí, olha, o resultado aí dessa quinta edição do Comida de Boteco, com os vencedores aí. Todos são ganhadores, porque todos aí... A arte da culinária, Amaral, que gosta de cozinhar aqui, sabe que é uma arte, né, Amaral? Você saber direitinho ali, dosar cada ingrediente, até a arte de colocar... Como é o nome daquela semente que a gente põe na tapioca, Amaral? A chia, né? Tem que ter uma medida certa, senão você erra ali e acaba grudando ali, direitinho ali, a tapioca com chia. E aí a gente traz aí pra você esse resultado muito bom. Parabéns a todos que competiram, parabéns a todos que fizeram aí da comida essa arte pra degustação de quem gosta aí de um bom petisco, viu, Amaral? Muito bem, vamos em frente com o programa agora, são 12 horas e 9 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, mudanças são prováveis, mas ainda não tem nada certo. O que quer fazer o Detran é proibir, por exemplo, carros de autoescola a rodarem nos sábados, domingos e feriados aqui na capital, exatamente por uma medida de segurança. Nós vamos acompanhar esse impasse e o que dizem os responsáveis por autoescola e também o Detran aqui na tela do Agora na Reportagem. Soltei, diretor. O alerta do carro pede cuidado, ainda que parado. Tem que ter mais respeito e cuidado com quem está no carro, né? O que está atrás sabe, já sabe dirigir, né? E o que está lá na frente, você não sabe ainda, está aprendendo. Veículo de autoescola no trânsito é sinal de aluno aprendendo. Nem sempre. O Messias usa no fim de semana. Eu levo o carro para a minha casa, justamente para mim, não posso deixar ele aqui, né? Eu guardo na minha garagem e uso ele, né? Para os fins particulares, né? Uma portaria vai proibir o uso dos carros de autoescolas nos fins de semana e feriados. O Detran entende que os pedais auxiliares de embreagem e freio que são interligados podem trazer riscos. Nós temos que disciplinar o uso desses veículos, porque é muito comum, nas madrugadas, né? Nós já flagramos, inclusive, motoristas com carro de autoescola alcoolizados. Carros de autoescola circulando às três horas da manhã de domingo, ou domingo de manhã em balneários, ou carros de autoescola estacionados em frente de bares. Os instrutores dizem que o Detran não tem autonomia para isso. Há uma regulamentação concernente a esse aspecto, que é a portaria 358, barra 2010 emitida pelo Contran, que no seu artigo 8º ela estabelece que os veículos de autoescola são de responsabilidade da autoescola, mesmo que fora do horário de trabalho. Segundo o Detran, a maioria dos carros de autoescola é do próprio instrutor, porém cadastrado no centro de formação. Em caso de qualquer infração, quem responde é a autoescola. No banco de dados do Detran, todos os veículos estão registrados no nome das autoescolas. O Amazonas tem hoje 92, 48 na capital. Nós temos duas situações, né? Onde a primeira situação, quando o carro é do CFC e o instrutor é contratado, é assinar a carteira dele como funcionário. E a outra condição é quando ele tem o próprio carro e vai ser prestador de serviço. A Ana Cláudia trabalha como instrutora há 20 anos e sabe das responsabilidades. Todo instrutor de autoescola é ciente que os nossos carros não podem estar em frente de bar, entrar em motel. Nós temos que ter uma conduta porque, em relação às nossas autoescolas, nós não podemos fazer tudo isso aí. Eu, por exemplo, não bebo. A previsão é que a proibição comece a valer no fim do mês. Depende, não é tão fácil assim. Isso é uma regulamentação que depende principalmente do CONTRAN, que dá autonomia às autoescolas e não ao Detran. O Detran não pode fazer isso, seria uma decisão arbitrária. O que é necessário, no entanto, Márcia Lasmar, é uma fiscalização. Fiscalização resolve, porque vai acabar punindo. O que está acontecendo aqui é um impasse, porque os donos de autoescola não querem se responsabilizar, isso ficou muito claro na reportagem, pelos veículos que são terceirizados. Ora, se não quer se responsabilizar, apesar do veículo estar cadastrado no Detran, em nome da autoescola, faz um termo de compromisso, junto com o contrato efetivamente de prestação de serviço. Isso tem que ficar claro em contrato e não mudar uma normatização que já foi feita pelo Conselho Nacional de Trânsito, Márcia. Amaral, você foi pontual nessa situação, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que cada autoescola, se tem seus carros, regulamenta como melhor couber ali dentro dos seus interesses, e principalmente deixando seus carros dentro do seu parqueamento, dentro da sua garagem, nos fins de semana. Agora, se você terceiriza esse serviço, contrata um motorista que já tem seu carro, estabelece os termos dentro do termo de contrato. É muito simples, é muito fácil. Porque a gente sabe que os carros de autoescola, eles têm uma atenção redobrada, nós condutores, nós que estamos aí na rua, a gente vê o carro de autoescola, já fica, pô, deve ter alguém ali aprendendo, vamos tentar ficar longe, vamos afastar, vamos sair de perto, para poder evitar, claro, qualquer tipo de colisão, qualquer tipo de acidente. Então, quando a gente vê um carro de autoescola no fim de semana, na frente de um bar, como a própria instrutora veio e disse aí, entrando num motel ou coisa parecida, a gente já sabe que desvirtua um pouco o objetivo daquele carro de autoescola, que é ensinar, que é fazer com que formar bons condutores, formar condutores para trafegar aí com seus veículos nas nossas vias, nas nossas ruas. Agora, estabelecer regras para essa condução, estabelecer regras, para onde transitar esse veículo, claro que isso pode ser estabelecido dentro do termo de contrato. Olha, você vai contratar comigo? As regras são essas. Se você não aceitar as regras, não contrate. É muito simples, Amaral. Muito bem. É isso mesmo, Marcelo Asmar. Aliás, por falar em carros aqui, a gente está tocando nesse assunto, a partir de hoje já começa a valer o reajuste para a nova tarifa de táxi aqui na capital, que foi objeto de decreto municipal e que já está valendo. Apesar de os taxistas terem aí 90 dias para fazer a aferição do taxímetro junto ao IPEM, já tem uma tabela que foi formulada aí pelo sindicato dos taxistas aqui da capital e que será usada e empregada para essas corridas. O reajuste é de 8,33%. Marcelo Asmar, para a gente ter ideia, a bandeira inicial continua em R$ 4,00, a bandeira 1 passa de R$ 2,40 para R$ 2,60 e a bandeira 2 de R$ 3,20 para R$ 3,45. Coloca aí, diretor, os detalhes na tela, por gentileza. O reajuste deve ficar assim. A bandeira inicial, que é aquele valor que aparece quando o motorista liga o taxímetro, se mantém em R$ 4,00. A bandeira 1 passa de R$ 2,40 para R$ 2,60 por quilômetro. A bandeira 2, de R$ 3,20 para R$ 3,45 e ainda tem a hora parada em espera, reajustada para R$ 40,00. Tudo bem. Está claro, começa a valer a partir de hoje, apesar do taxímetro não estar aferido, pode ser usada a tradicional tabela até que sejam todos concluídos aí neste processo que corre por 90 dias junto ao IPEM, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, só me lembro da minha querida cunhada, a Sanna Vera, que anda de táxi por aí, transita sempre, usa todos os dias, pelo menos ela tenta trafegar aí de táxi, usa esse serviço. E aí o pessoal tem que ficar atento realmente, vai ficar um pouquinho mais caro, mas tenta dar uma segurada, uma controlada, fazer um percurso aí um pouquinho mais curto para não sentir tanto esse efeito no bolso aí. Os taxistas ainda chegaram a reclamar, dizendo que, sei lá, não precisava e tudo, porque era um reajuste que podia até afastar aí, de certa forma, as pessoas que utilizam esse serviço, mas enfim, está feito, já foi publicado no Diário Oficial do Município, já está lançado e não tem mais para onde correr. Essa é a nossa tarifa, a nova tarifa, e quem precisar usar táxi já vai saber que vai pagar um valor um pouquinho mais caro, Amaral. Pois é, o último reajuste foi feito há um ano e cinco meses, então é muito tempo, existe uma defasagem por conta da própria inflação, peças ficam mais caras, produtos, a própria gasolina, teve diversos reajustes e tudo isso fica caro para o taxista, principalmente para aquele que não é dono do táxi, que trabalha na praça como profissional do volante, mas não é dono, paga ali diárias e são caríssimos, inclusive, para que ele tenha lucro e consiga sustentar a família, é necessário esse tipo de reajuste aqui. Uma outra coisa, Marcelo Asmar, que também causa prejuízo para o taxista, é o transporte clandestino, que infelizmente é muito propagado na capital pela ausência da fiscalização, não se fiscaliza, o transporte clandestino acaba atuando e leva um prejuízo enorme a esses profissionais que estão regularizados e pagam seus impostos e que infelizmente não tiveram reajuste antes, só um ano e cinco meses depois, por isso que boa parte da categoria acredita que o reajuste já vem defasado. 12 e 18, vamos em frente com o agora, Marcelo Asmar está chegando com um recado especial para você, enquanto isso, ligue e participe. Marcinha. Amara, olha só, há um bom tempo que eu falo que calcitran é sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Fui ao médico fazer os exames de rotina e ele percebeu que estava com uma leve perda de cálcio. Como eu tenho 43 anos, achou melhor eu começar essa reposição. Eu tinha visto a propaganda do calcitran na televisão e comecei a tomar. Depois de um tempo tomando, eu voltei ao médico, refizemos os exames e ele viu que essa perda tinha estabilizado. Até para evitar problemas futuros, eu vou continuar tomando calcitran assim. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Muito obrigado, Marcelo Asmar. 12 horas, 19 minutos, intervalo. Daqui a pouco o programa agora traz informação para você que apesar da crise, está pensando em casar, meu amigo. Tem uma exposição que trata exatamente de todos os preparatórios para o casório, o diretor Ivan Nascimento, que quer renovar os votos. É uma boa oportunidade. A gente vai para o intervalo e volta já já. Legenda Adriana Zanotto